Fala pessoal, Caio Tenor aqui, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje venho apresentar para vocês um imóvel com 61 metros quadrados na Jatiuca, em Maceió. Um apartamento totalmente imobiliado, 100% reformado, vendido no formato porteira fechada. Então, logo todos os itens que vocês vão ver durante a apresentação, eles ficam no imóvel, vendido com imóvel. Agora está prontinho, é só mudar, tá? É só pegar as roupas e se mudar para o apartamento de tão perfeito que ele está. Não tem nada, absolutamente nada para fazer. Então, começar a apresentação aqui para vocês. O apartamento era um apartamento com dois quartos. A cliente transformou aqui em um quarto, certo? De forma que ampliasse a sala e foi feito um closet também na suíte. Foi muito feliz nessa reforma. A reforma ficou sensacional. Foi substituído todo o piso do apartamento, que no início era uma pedra 60x60, foi colocado porcelanato 90x90. Todos os móveis fixos são da Eviva, feitos pela Eviva. Todos os móveis soltos com assinatura, comprados na VB, design aqui em Maceió, certo? Então, cozinha integrada também. Veja como foram felizes nesse acabamento. Está substituída todas as bancadas nesse branco Prime. Ficou muito legal. Então, dá um giro aqui para que vocês possam ver outra perspectiva, certo? Uma sala aqui com uma mesa com quatro cadeiras. Cabe uma maior. O apartamento tem varanda. Então, vocês podem ainda fazer o fechamento de sacada e ganhar uma sala maior ainda. Que ao meu ver nem precisa, porque o apartamento está com um tamanho excelente. Vamos ver aqui agora a suíte principal. Então, aqui é a porta da suíte principal. Notem o detalhe desse painel de madeira ripado. Está camuflado aqui na entrada do quarto. Logo aqui nós temos o closet. Notem o closet na entrada do quarto. E aqui, o quarto também totalmente decorado, equipado e muito bom gosto. A decoração de muito bom gosto. Então, vejam aqui o banheiro da suíte 100% reformado também. Dá um giro aqui para vocês verem a perspectiva do quarto. O espaço do quarto aqui. Logo aqui à frente, o closet. Agora, nós vamos conhecer um pouquinho do banheiro social. Esse que vai atender os seus convidados. Olha aqui o acabamento. Perfeito. E uma solução aqui que foi criada, que foram muitos felizes ao meu ver, que fica camuflada aqui nesse painel. Dois ambientes para a área de serviço. Nessa primeira porta, temos a máquina de lavar, com prateleiras em cima. E abrindo logo aqui a segunda porta, nós temos o tanque, a área de lavatório com as prateleiras. Logo aqui também uma janela, que possibilita uma ventilação incrível abrir. Nós temos aqui um andar alto, um apartamento que ele é ventilado. Então é isso, pessoal. O prédio é completo. A área de lazer completa. Para mais detalhes, mais informações, sempre em contato comigo. Eu vou ter o maior prazer de apresentar como um todo o empreendimento. Condomínio R$ 530,00 no momento da gravação desse vídeo, com água e gás incluso. E uma vaga de garagem. Um forte abraço.